Romanos capítulo 1 versos 24 e 25 Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do Criador o qual é bendito eternamente Amém Nós vamos orar mais uma vez pedindo que o nosso Deus nos dê compreensão na sua palavra e que essa verdade que está aqui exposta ela cale profundamente em nosso coração e nos ajude a entender a nossa própria situação e a situação da humanidade ao nosso redor Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver além da letra a Ti, Senhor possamos ver essas verdades que estão ao nosso redor e que por vezes nos passam despercebidas dá-nos uma mentalidade espiritual aprovada diante de Ti uma disposição mental que esteja de acordo com a Tua Palavra de tal maneira que possamos entender a realidade como o Senhor a vê eu peço, Senhor, que a exposição dessas palavras seja usada por Ti nessa noite para falar o coração de todos aqueles que nos ouvem que estão aqui na igreja, que estão nos acompanhando pela internet a todos da Tua bênção, Senhor é o que nós pedimos em nome de Jesus Amém meus queridos, na mensagem anterior nós vimos que como Paulo explicou aos cristãos de Roma que Deus havia se revelado ou Deus tem se revelado a humanidade através de duas formas primeiro através da consciência nós lemos isso no capítulo 1 verso 18 e 19 que lá do céu Deus revela a sua existência e o fato de que ele está irado com a humanidade por causa da rebelião que a humanidade manifestou com relação a esta revelação então Deus se revela a todo homem pela consciência todo homem tem consciência de que há um Deus Deus também se revelou pela criação as coisas criadas a natureza, o mundo, o universo na sua beleza, diversidade, complexidade no seu propósito na sua profundidade tudo isso fala de um poder inteligente por detrás da realidade visível o mundo não veio a existir ao acaso e matéria não gera matéria do nada, nada se produz então existe alguém anterior à criação alguma coisa anterior à criação alguém pessoal alguém inteligente alguém que tem propósito eterno, todo poderoso a criação fala a respeito dessas coisas em seguida Paulo explica que apesar dessa revelação de Deus na consciência e na natureza o homem o ser humano rejeitou essa revelação nós lemos isso a partir do verso 21 que mesmo tendo conhecimento de Deus os homens preferiram sufocar esse conhecimento e dizendo-se sábios se tornaram loucos e começaram a procurar explicações para a existência do mundo para a sua própria existência para o funcionamento do universo enfim para as questões básicas da vida sem levar Deus em consideração e Paulo começa a descrever esse processo que começa na mente que rejeita Deus depois o coração que se escurece depois a consciência que perde a noção e finalmente os homens caem na idolatria eles substituem Deus por outros deuses e rejeitam Deus soberano que deu a sua revelação o seu conhecimento através da natureza e da consciência e fazem deuses para si mesmos Deus se revela o homem rejeita e agora chegou a vez de Deus do verso 24 que eu li para vocês até o verso 31 Paulo fala da retribuição Deus se revelou o homem rejeitou Deus retribuiu a retribuição de Deus ela está marcada aqui pela repetição três vezes da expressão por isso Deus os entregou verso 24 por isso Deus entregou tais homens verso 26 por causa disso os entregou Deus a paixões infames e verso 28 o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável o que nós vamos começar a ver hoje à noite é exatamente isso que nós chamamos de retribuição ou seja Deus está dando o troco ele se revelou a humanidade rejeitou e agora é a vez de Deus o que é que Deus fez diante da rejeição da humanidade diante da revelação que ele fez de si mesmo e o que Paulo vai explicar aqui é que a reação de Deus foi entregar a humanidade aos desejos do seu coração foi abandonar a humanidade a corrupção da sua alma foi deixar que a humanidade recebesse aquilo que ela quer ela rejeitou a Deus e fez deuses para si e Deus então diz está bem vai ser do jeito que vocês querem e Deus então entrega a humanidade aos seus próprios desejos eu quero explicar esses dois versículos com quatro ou cinco pontos aqui que podem ser tirados da passagem o objetivo é que Deus nessa noite nos ajude a entender esta verdade terrível de que nós vivemos debaixo da ira de Deus e da sua justa retribuição e que a situação do homem é muito pior do que ele imagina e que qualquer pretensão a mérito ou justiça própria ou caminho de salvação que dependa do homem é tudo ilusão a realidade é outra vamos começar primeiro com a afirmação de Paulo que está aí no verso 24 de que o coração do homem é cheio de concupiscências veja o que ele diz no verso 24 por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração a palavra concupiscência ela significa simplesmente desejos e pode ser um desejo bom ou um desejo ruim só que no novo testamento essa palavra concupiscência ela sempre é usada para significar desejos ruins ou seja o desejo de ter ou fazer alguma coisa errada uma concupiscência é uma paixão por alguma coisa proibida é o anseio por alguma coisa que é contra a natureza de Deus e aqui Paulo está dizendo que o coração do homem ele abriga as concupiscências ou esses desejos é assim o coração humano o coração aqui se refere aquilo que nós somos por dentro e de acordo com o que a Bíblia diz aqui em outras passagens nós estamos cheios dessas paixões e desses anseios e desejos por aquilo que não é lícito por aquilo que é errado mas não foi sempre assim quando Deus criou a raça humana Deus criou os nossos primeiros pais a sua imagem e semelhança em santidade e inocência embora com a possibilidade de pecarem e eles usaram essa liberdade se revoltaram contra Deus desobedeceram a ordem de Deus e como resultado eles se precipitaram e também a toda descendência que viria depois dele primeiro no estado de condenação diante de Deus Deus passou a condenação para Adão e Eva e por extensão a todos aqueles que nascem de Adão e Eva isso significa você e eu já nascemos condenados debaixo da justa condenação de Deus porque Adão e Eva eram nossos representantes então ao serem condenados nós também fomos condenados com eles e segundo precipitou a raça humana na corrupção nós herdamos aquela natureza corrompida do primeiro casal nós somos filhos de Adão e Eva já nascemos inclinados ao mal já nascemos com o coração abrigando desejos errados e esses desejos se manifestam na mais inocente entre aspas criancinha no bebezinho mais bonitinho que a gente vê assim cedinho ele vai botar as garrinhas de forinha e você vai ver de quem realmente ele é filho cedo você vai descobrir que ele é filho de Adão e Eva como você também e como serão os seus filhos também não é então o coração do homem está cheio de concupiscência é assim que nós viemos a esse mundo nosso coração é inclinado ao mal esses desejos que estão dentro de nós e que governam o que nós fazemos as nossas escolhas as nossas preferências o caminho que nós queremos tomar a concupiscência dos seus próprios corações esse é o primeiro ponto é o ponto de partida segundo ponto e que está relacionado com o que vem antes e também até no verso 25 que diz que os homens mudaram a verdade de Deus e mentira essa é a razão pela qual o homem natural no seu estado natural ele rejeita a revelação que Deus fez de si mesmo Deus se revela a nossa consciência e se revela na natureza como sendo um Deus santo um Deus justo um Deus verdadeiro todo poderoso que demanda a nossa obediência e a nossa submissão mas o nosso coração é cheio de concupiscência nós não queremos nos submeter a um Deus que vai nos condenar naquilo que nós gostamos eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo me dizendo você não pode olhar para a mulher do seu próximo eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo dizendo você tem que ser honesto você tem que fazer as coisas tudo certinho eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo dizendo você tem que perdoar os seus inimigos você tem que amar sua sogra você tem que gostar do seu vizinho ninguém quer um Deus desce então a concupiscência do coração faz com que o homem rejeite o conhecimento de Deus desde o nascimento embora a glória de Deus brilhe ao nosso redor na consciência e nas coisas criadas o homem não quer saber de Deus ele rejeita essa revelação que Deus fez de si mesmo na consciência do homem e também em toda a criação e não somente isso pior do que isso o homem muda o conhecimento de Deus ele muda veja o que Paulo disse no verso 23 que os homens mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível Deus se mostra na natureza como sendo diferente da criação ele é o criador ele é incorruptível quer dizer ele não vai se corromper como nós nós vamos morrer o nosso corpo vai para a sepultura e ele vai se decompor nós somos corruptíveis o nosso corpo vai se decompor Deus é incorruptível ele não se decompõe ele não se estraga ele é eterno ele sempre é o mesmo agora os homens pegaram o conhecimento desse Deus e mudaram verso 23 a glória desse Deus eterno incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível os homens eles preferiram adorar a si mesmos preferiram adorar outros homens preferiram deuses feitos a sua imagem semelhança e o que é pior não ficaram só no homem não foram baixando aves quadrúpedes e répteis adoraram os seres irracionais também mudaram a glória de Deus então essa concupiscência essas trevas do coração trazem não somente a rejeição de Deus mas uma mudança torceram o conhecimento de Deus em vez de adorar a Deus eles fizeram deuses para si e não só isso no verso 24 aliás no verso 25 Paulo diz pois eles mudaram a verdade de Deus e mentira a palavra mudar aqui no verso 25 é diferente da palavra mudar no verso 23 mudar no verso 23 significa mudar mas mudar no verso 25 é mais do que mudar é travestir travestir significa você mudar a natureza de uma coisa e reapresentá-la vestida de outra daí vem o termo que nós conhecemos como travestir um homem que se veste de mulher ou uma mulher que se veste de homem faz cirurgia faz operação o termo vem desse verbo que significa você mudar a natureza de uma coisa e apresentá-la como sendo outra é isso que esse verbo significa aqui os homens travestiram a verdade de Deus em mentira a que Paulo está se revelando se referindo note que quando ele diz aqui em mentira na língua original quer dizer e mudaram a glória de Deus na mentira tem um artigo definido a mentira a que mentira Paulo está se referindo a idolatria essa é que é a mentira os homens tomaram Deus e travestiram Deus representaram Deus numa forma falsa e que forma falsa é essa? ídolos imagens imagens de homens imagens de animais adoração do sol da lua da estrela que a gente chama de fetichismo adora a árvore adora rio adora a montanha os homens mudaram e travestiram a glória de Deus e criaram e fizeram para si essas religiões e por que que eles fizeram isso? bem porque o homem fabrica deuses de acordo com a concupiscência do seu coração eles não querem Deus o coração está cheio de concupiscência por isso que os deuses que eles inventaram é só você estudar a mitologia grega estudar os deuses do Egito estudar os deuses de Roma estudar os deuses do paganismo das religiões orientais que deuses são estes? são na verdade homens com poderes sobre humanos mas com as paixões humanas deuses vingativos deuses cruéis deuses assassinos deuses vingativos deuses que imorais que se misturam com os homens e com as mulheres e tem filhos semideuses deuses que ficam tramando guerras de poder para quem vai dominar o panteão dessas divindades são deuses feitos segundo a imaginação humana ninguém quer um Deus como Deus como Deus que se revela na consciência e na criação porque nós teríamos que nos humilhar diante desse Deus e servi-lo na verdade a escolha é entre você crer nesse Deus e se submeter a ele ou então você tomar o lugar dele e você mesmo declarar que você é Deus e aqueles que você diz que é Deus mas ou de um jeito ou de outro o homem sempre estará ajoelhado diante do altar de algum Deus se não for do Deus verdadeiro de um travesti desse Deus que ele mesmo inventou e ele criou é isso que Paulo nos diz aqui o que Deus fez então primeiro ponto o coração do homem é corrompido e cheio de concupiscência segundo ponto isso leva o homem a mudar a verdade de Deus e travestir Deus como se fosse imagens e ídolos que ele mesmo criou terceiro Deus então entrega o homem ao seu próprio coração verso 24 por isso aponta pro verso anterior que os homens mudaram a glória do Deus incorruptível por isso porque eles fizeram isso Deus entregou tais homens a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração já expliquei isso para desonrarem o seu corpo entre si o que que significa isso aqui que Deus entregou tais homens a imundícia entregar aqui significa abandonar o pecador ao poder do pecado em seu coração a figura é mais ou menos essa coração está cheio de concupiscência mas ninguém é tão ruim ninguém é tão perverso ninguém é tão imoral quanto poderia ser por que? porque Deus refreia como é que Deus refreia? você nasceu num lar que desde cedo lhe ensinou princípios lhe ensinou a verdade você nasceu num país onde a polícia reprime a violência você nasceu num país onde existe lei existe autoridade você fica com medo de fazer determinadas coisas porque você sabe que se você fizer você vai preso você vai pagar uma multa você pode ser processado então Deus através das leis dos governantes da polícia através do castigo através da educação através de bons exemplos você teve bons exemplos na sua vida de gente séria de gente boa que foi bem sucedido fazendo bem então Deus usa estas coisas para reprimir a corrupção do seu coração está lá seu coração é tão ruim quanto de um estuprador de um traficante de drogas o meu também é cheio de concupiscência mas por que eu não sou tão ruim quanto eles por que você não é tão ruim como eles porque Deus restringe o seu coração ele segura a corrupção do seu coração ele não deixa você ser tão corrupto quanto você pode ser por isso que o castigo de Deus para aqueles que o rejeitam é Deus tirar o pé do freio é Deus simplesmente soltar o freio de mão abandonar aqui significa tirar as travas e deixar que o pecador vá até o fim no seu pecado significa permitir que o pecado vá até o fim como um ato de julgamento Deus faz isso não é porque ele desistiu da humanidade mas é um ato de julgamento o castigo para o pecado é mais pecado ainda o castigo para o pecado é mais pecado ainda por que pense numa conta bancária você fica devendo todo mês aí vai aumentando o juro não é isso o banco não cobra cobra mas não executa aí todo mês vai aumentando vai aumentando vai aumentando até chegar o dia do juízo no banco que você vai ter que resolver aquilo ali é mais ou menos isso Deus diz assim é isso que você quer é assim que você quer viver você me rejeita e quer seguir os seus caminhos segundo os seus deuses tudo bem vá seguindo o seu caminho mas eu estou anotando aqui tudo que você está fazendo estou anotando e a conta vai aumentando vai aumentando e no dia do juízo a conta que essas pessoas vão dar diante de Deus é muito maior do que se Deus tivesse refreado as paixões do seu coração quando Deus entrega a humanidade ou uma cultura ou uma raça ou uma pessoa a imundícia isso significa um ato judicial de Deus um ato de condenação de Deus é um ato de julgamento e de castigo de Deus contra aquele povo contra aquela raça contra aquele país contra aquela cultura Deus entrega ao seu próprio coração veja particularmente Paulo diz aqui que Deus entregou tais homens a imundícia imundícia é uma palavra grega que significa imoralidade sexual note que ela já existe no coração do homem agora Deus deixa que ela se manifeste no corpo já tinha antes no coração na concupiscência mas agora Deus diz vá em frente e ela então começa a se manifestar naquilo que Paulo chama de imundícia do seu coração Deus entrega então o homem a essa imundícia deixando de refrear em suas paixões deixando os imorais sem castigo essa é uma das maneiras que Deus abandona ele deixa o pecador fazer o que ele faz e ele não castiga vocês já se perguntaram porque é que não desce um raio do céu ou não vem um castigo não cai uma pedra em cima um piano em cima de um de um imoral desafiador de Deus porque é que a terra não se abre e é porque uma das maneiras pelas quais Deus castiga é deixando de punir porque imagine o pecador que se rejeita rejeita Deus pratica a imoralidade Deus castiga o que é que ele vai fazer opa não vou fazer mais quando Deus não castiga ele faz uma vez viu que não tem castigo faz de novo vai fazer de novo vai ficar fazendo de novo essa é a diferença do filho de Deus quando o filho de Deus faz ele apanha porque Deus bate nos filhos dele não bate no filho dos outros o filho dele castiga se você desobedecer se você é filho de Deus crente em Jesus Cristo se você pular a cerca Deus vai pular atrás de você também mas os que não são dele ele vai deixar e o pecador vai se afundando cada vez mais na imoralidade nas trevas do coração e nada acontece aqui aqui estamos falando aqui mas o dia do juízo está chegando em que Deus vai ajustar contas com ele está aumentando acumulando a ira de Deus para o grande dia do juízo é isso que significa que Deus entrega o homem a imundícia do seu próprio coração essa é a ira de Deus você lembra que nós lemos no verso 18 a ira de Deus se revela e a gente olha ao redor e diz mas como a ira de Deus está se revelando a resposta é essa Deus entregando a humanidade aos seus prazeres Deus deixando de castigar Deus deixando de reprimir Deus tirando bons governantes Deus tirando leis justas e boas Deus tirando a autoridade policial Deus deixa os criminosos os violentos os terroristas os imorais os pedólogos eles estão indo em frente estão crescendo no mundo e Deus simplesmente está dizendo mas não foi isso que vocês quiseram na hora que vocês me rejeitaram o que vocês estavam pensando que ia acontecer eu olho para a sociedade ao redor a nossa cultura cultura ocidental e eu vejo claramente o sinal da ira de Deus sobre nós as leis estão sendo derrubadas o poder policial ninguém acredita mais os bons governantes onde estão eles a igreja calada e a sociedade se dissolvendo moralmente avança a imoralidade cada vez mais aberta e ninguém faz nada ninguém consegue reagir o que é isso se não o sinal da ira de Deus sobre a nossa civilização ela está caminhando para o fim ela está caminhando para o fim e isso bem diante dos nossos olhos bem diante dos nossos olhos nós estamos vivendo esse período triste da nossa história Deus eu pensei em trazer aqui achei que era relevante trazer para vocês que essa sempre foi a maneira de Deus agir Salmo 81 veja Salmo 81 com o próprio povo dele versos 10 e 12 eu sou o seu teu Deus que te tirei da terra do Egito abre bem a boca e te enxerei estou lendo Salmo 81 verso 10 verso 11 mas o meu povo não quis me escutar a voz Israel não me atendeu agora veja o verso 12 assim deixei-o andar na teimosia de seu coração siga os seus próprios conselhos mesma coisa nação de Israel não quis ouvir a voz de Deus eu disse tá bom ande na teimosia do seu coração siga os seus próprios conselhos vai em frente não é isso que você quer Deus fez isso com a própria nação de Israel veja o livro de Ezequiel profeta Ezequiel um texto semelhante Ezequiel capítulo 14 versos 4 e 5 Deus mandou o profeta Ezequiel falar ao povo fala com eles e diz-lhes assim diz o Senhor qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta eu o Senhor vindo ele lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos olha o que Deus está dizendo aqui se um israelita fosse idólatra tivesse ídolos no coração e resolvesse ir na casa de Deus e consultar a Deus sabe o que Deus ia fazer? Deus ia responder como se fosse o ídolo a pessoa vou consultar a Baal e Baal fala vou falar com Renfam Renfam fala eu vou adorar Astarote Astarote responde ah eu fui curado por Astarote eu fui curado por Baal mas quem é que estava por detrás? Deus olha aí verso 5 para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração porque todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos sabe o que Deus está dizendo aqui? quando vocês me abandonam eu entrego vocês aos seus ídolos e vocês vão falar com os seus ídolos e os ídolos vão responder vocês vão fazer a oração e o ídolo vai responder você vai pedir cura ele vai dar você vai pedir uma maravilha e o ídolo vai fazer sabe quem é que está fazendo isso? eu porque Deus é o único poder que existe o ídolo é falso é claro o que é que Deus faz isso? exatamente para apanhar o pecador na sua própria armadilha exatamente para apanhar o pecador na sua própria armadilha está achando isso pesado? veja primeiro Tessalonicenses na verdade segunda carta de Paulo Tessalonicenses capítulo 2 verso 9 ora o aparecimento do iníquo o iníquo aqui é o anticristo é segundo a eficácia de satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira com todo o engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos Deus no seu amor mandou a verdade mas eles não acolheram agora veja o verso 11 é por esse motivo pois que Deus lhes manda Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito a mentira não quis ouvir o profeta não quis ouvir a palavra de Deus Deus manda o falso profeta e aqueles que não quiseram a verdade vão ouvir a mentira e vão crer na mentira no verso 12 a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito a verdade antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça agora você sabe porque aqui no mundo de hoje crescem as seitas o erro religioso tanta gente correndo atrás de mentira é Deus abandonando é a ira de Deus o castigo de Deus sobre esse povo que rejeita a verdade de Deus que não quer a Deus no fundo dos seus corações mais uma passagem atos capítulo 7 aqui estevam pregando ao povo de Israel se referindo ao tempo que a nação de Israel andou no deserto 40 anos atos capítulo 7 verso 41 naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo alegrando-se com as obras das suas mãos está se referindo a idolatria que eles cometeram lá no deserto o povo de Israel quando saiu do Egito continuou trouxe os deuses do Egito escondidinho debaixo do casaco e lá no deserto adoravam a Deus mas adoravam esses ídolos também Arão até fez dois bezerros de ouro um bezerro de ouro agora veja o verso 42 mas Deus se afastou quando Deus viu que eles estavam adorando os ídolos Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial milícia celestial é sol, lua, estrela Deus se afastou e os entregou ao culto do sol, da lua e da estrela podem adorar façam o que vocês querem mas um dia vocês vão dar conta é isso que significa voltando agora para Romanos capítulo 1 o apóstolo Paulo não está dizendo nada novo que o antigo testamento não tenha dito que os profetas não tinham avisado que o castigo de Deus para a rebelião do seu povo e para a idolatria é Deus entregar o homem à corrupção do seu próprio coração Deus entrega o homem ao erro Deus entrega o homem ao falso profeta ao falso culto à falsa religião quando o íntimo do seu coração você rejeita a Deus e a revelação que ele faz de si mesmo você entra então nesse processo de retribuição de Deus agora note aqui no verso 24 de Romanos 1 que Paulo diz que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si esse é o resultado final quando Deus entrega uma cultura uma pessoa uma sociedade um país uma geração aos desejos do seu próprio coração o resultado final é desonrar os corpos para que desonrassem os seus corpos entre si o que nos diz que Deus quando criou os corpos Deus quando criou os nossos corpos esses corpos foram criados para um fim honroso e a Bíblia é muito clara quando fala especialmente nas relações sexuais Deus criou um homem e uma mulher ele não criou um homem e um homem uma mulher e uma mulher ele não criou dois homens e uma mulher ou duas mulheres ou e um homem ele criou um homem e uma mulher e os uniu em casamento ou seja o propósito do meu corpo pensando na área sexual é que eu tenha relações heterossexuais monogâmicas no casamento desonrar o corpo é fazer qualquer coisa fora disso fornicação que é o sexo entre pessoas solteiras fornicação adultério que é sexo em que uma pessoa casada está envolvida que não é seu cônjuge prostituição quando isso envolve dinheiro ou relações homoafetivas ou homossexualidade são distorções desse projeto original de Deus e é isso que acontece quando Deus entrega uma sociedade um indivíduo e uma geração aos desejos do seu coração vai caminhando até finalmente desonrar o seu corpo entre si agora imagine ao ler essas palavras que Paulo vivia na época de Roma a sociedade mais dissoluta da época dos 15 imperadores de Roma 14 praticavam a homossexualidade ter concubina a prostituição meninos de programa isso era comum para o cidadão romano era aceitável na Grécia nem se fala o culto ao corpo a imoralidade a devassidão cidades como Corinto que eram famosas pela quantidade de prostitutas que havia lá a ponto de dar o nome da cidade virar símbolo de corrupção era o mundo em que Paulo vivia completamente depravado completamente depravado quando Deus retira o freio a humanidade se lança mais e mais na imoralidade sexual para desonrar os seus corpos entre si e veja a justiça e a ironia de Deus vocês me desonraram então eu vou entregar vocês a vocês mesmos para vocês se desonrarem Deus está retribuindo na justa medida vocês me desonraram então vocês serão desonrados e da mesma forma que vocês mudaram a minha glória vocês vão mudar o que é natural entre vocês a justiça de Deus na aplicação do juízo e eu quero já caminhar para o fim dessa mensagem meus irmãos e amigos o que é que esse texto tem a nos dizer hoje tem tanta coisa que nós poderíamos tirar desses dois versículos aqui deixa eu mencionar alguma delas a primeira delas é mais uma vez nós estamos diante de uma passagem da bíblia que fala da profunda depravação do coração humano não se deixe enganar por aqueles que de alguma forma sugerem que a resposta para os nossos problemas está dentro do nosso coração que nós somos bonzinhos por natureza que a nossa índole é boa essa não é a visão bíblica a visão bíblica é que nós somos corrompidos desde a raiz dos cabelos não há nada bom em nós não há um justo não há nenhum sequer as nossas justiças são como trapo de imundície só não somos piores porque Deus refreia você só não é pior porque Deus lhe segura Deus está puxando o freio de mão senão você seria tão perverso imoral como qualquer outra pessoa que você às vezes critica e condena como sendo pior do que você mas o nosso coração é corrompido completamente corrompido e você não tem poder sobre ele você não consegue controlar isso se algum controle você tem é porque Deus está suprimindo Deus está segurando Deus está puxando o freio de mão para que você não seja tão ruim quanto você poderia ser lembre disso isso é verdade também do cristão quando nós cremos em Jesus nós somos perdoados justificados e aceitos por Deus como que nascemos de novo mas essa corrupção ela permanece em nós até o último dia da nossa vida aqui nesse mundo o cristão vai lutar contra isso todos os dias da sua vida de vez em quando vem um irmão para conversar comigo pastor acho que eu não sou crente não eu digo já é um bom começo você fazer essa pergunta porque tem gente que acha que é e depois da morte vai descobrir que nunca foi então é bom você perguntar aqui logo será que eu sou mesmo por que você está fazendo essa pergunta pastor porque é uma luta muito grande pastor todo dia eu estou brigando com o meu coração às vezes eu caio eu não aguento quando eu faço alguma coisa errada eu choro eu lamento eu fico desesperado pastor será que eu sou crente mesmo mas para mim você é a maior prova de que você é porque um pecador que está entregue ao seu próprio coração ele não está nem aí se ele está ofendendo a Deus ele vai arrumar desculpas para o procedimento dele para a imoralidade imoralidade dele a mentira dele vai ficar se justificando mas o crente verdadeiro ele não suporta a corrupção do coração dele é uma luta constante uma briga constante então esse texto nos fala disso da corrupção do nosso próprio coração segunda coisa a nossa cultura irmãos está debaixo da ira de Deus eu sei que todos nós queremos pensar em Deus como sendo um Deus de amor ele é um Deus de amor vamos ver isso a partir do capítulo 3 mas antes de chegar no amor de Deus eu tenho que falar da ira dele e os sinais da ira dele estão em todo lugar os freios estão sendo tirados a impunidade é cada vez maior para quem pratica o mal a culpa da nossa geração está sendo acumulada para o dia do juízo nós vemos isso entre os próprios sinais evangélicos sinais de que Deus está tirando o freio é só você olhar a roupa de algumas irmãs a sensualidade a provocação não vem mal nisso e vai até dizer assim o problema é o olhinho do irmão é não também mas perder a vergonha verdade é essa perder a vergonha se veste mostrando tudo e a gente pergunta onde foi parar o pudor a vergonha a castidade está indo embora mesmo no meio do povo de Deus está indo embora os homens também se vestem do mesmo jeito não vou nem falar aqui para não fazer descrições os homens também vergonha foi embora parece que querem exibir mesmo provocar mesmo os namorados parece normal no meio da juventude evangélica namorado ir para a cama com a namorada ter relações como se fosse a coisa mais normal do mundo não é não isso é desonrar os corpos isso é sinal exatamente de que Deus está tirando os freios quando a igreja começa a achar que isso é normal quando a igreja para de falar os pastores param de falar disso com medo de perder membro os pastores param de denunciar esse tipo de coisa com medo de receber crítica da igreja é sinal de que Deus está tirando os profetas e está entregando mesmo aquela geração aos seus próprios desejos porque uma das coisas que ainda controla e segura é quando Deus levanta o profeta que mete o dedo no nariz e diz está errado e eu estou dizendo que está errado e vem adultério flertar com a mulher dos outros pornografia o pessoal consome como se fosse uma coisa natural e parece que não se preocupa com isso isso corre solto no meio evangélico poucos há que levantam a voz e falam eu vejo esses sinais da ira de Deus ao nosso redor eu vejo sim e peço que Deus tenha misericórdia primeiro da minha própria vida que eu sou um pecador não diferente dos outros e através de mim e de outras pessoas também terceira coisa que esse texto tem a nos dizer hoje somente o próprio Deus pode nos salvar dessa situação o que nós precisamos para nos livrar desse círculo férreo é de um poder é de um poder extraordinário que quebre as amarras que abra os olhos que nos liberte da escravidão de nós mesmos que nos tire das trevas para a luz e da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus e esse poder é o evangelho de Jesus Cristo esse poder não é humano ele não está em nós não está em nenhuma instituição em nenhuma pessoa mas Paulo se refere aqui no início dessa sessão no capítulo 1 verso 16 não me envergonhe do evangelho porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê é preciso um poder para nos libertar disso para mudar essa situação e só o evangelho de Cristo pode fazer isso nós não precisamos de remendo nós precisamos de ressurreição não adianta você pensar vou reformar minha vida você precisa nascer de novo precisa ser liberto e só o poder do evangelho pode fazer isso por isso terminando eu falo aqui a você que já foi alcançado por esse poder pense na realidade das pessoas ao seu redor seus vizinhos seus amigos amigos da academia amigos da escola do seu ambiente de trabalho eles estão debaixo da ira de Deus você tem que vê-los dessa forma é assim que você tem que enxergar a realidade ao seu redor e você deve falar para eles dizer para eles do poder de Deus de Cristo que pode libertá-los dessa situação para onde eles caminham inexoravelmente se não forem libertos pelo poder do evangelho são idólatras estão debaixo da ira de Deus escravos de suas paixões por isso testemunhe ore por eles compartilhe o evangelho não esqueça que os seus vizinhos estão debaixo da ira de Deus e caminham para a condenação medite no seu próprio estado a tendência da idolatria do seu coração e da imoralidade e todo dia se ajoelhe aos pés da cruz e diga ó Deus tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim me segura me sustenta não me abandona não abandona meu coração não me deixe entregue a minha vontade porque eu sei do que eu sou capaz de fazer mas controla a minha vida guia os meus caminhos livra-me do mal ore como Jesus nos ensinou a orar não me deixe cair em tentação mas livra-me do mal livra-me do mal Senhor essa tem que ser a sua oração diária tem que ser a sua oração diária gastando tempo com Deus com a palavra e com a oração e talvez você está aqui nessa noite e ainda não conhece o poder do evangelho você ainda não experimentou esse poder extraordinário que vem pela mensagem da cruz do Cristo que morreu por nós experimentou esse ferrão do pecado nele levou sobre si a nossa culpa ressuscitou ao terceiro dia está vivo e poderoso para atender todo pecador que reconhece o seu estado de perdição e chega a ele não dizendo ou impondo limites ou condições mas dizendo eu sou um pecador miserável mereço a condenação mas em ti há poder Jesus para me perdoar para me livrar me libertar da escravidão do pecado e das suas consequências creia nele nessa noite venha a ele nessa noite e em Cristo Jesus você vai encontrar perdão libertação e uma nova vida que Deus nos escute que ele seja servido em abençoar a palavra dessa noite nos nossos corações Senhor Deus nós nos curvamos diante de ti nesse instante confessando que somos parte de uma geração culpada e abandonada aos seus corações depravados Senhor contemplamos com tristeza os sinais da tua ira ao nosso redor o crescimento da iniquidade da imoralidade a falta de freio a falta de pudor de vergonha tudo isso crescendo ao nosso redor e as vezes até dentro de nós pedimos Pai misericórdia não nos castigue com essa geração perversa mas segundo Jesus Cristo segundo o amor de Jesus Cristo trata-nos segundo a tua misericórdia e compaixão ouve a oração de todo aquele que nessa noite contrito deseja se apegar a ti que treme da tua palavra Senhor fala aos nossos corações livre os nossos filhos os nossos jovens do engano do pecado dá-lhes ouvidos para ouvir também as nossas crianças é o que nós te pedimos nessa noite por amor de Jesus nosso salvador amém